Saiu hoje no Diário Oficial do Estado de São Paulo a divulgação dos professores que vão compor a banca, a banca oral dos concursos públicos da Polícia Civil que aconteceram agora, ano passado, cara. Vai ter a fase oral e hoje saiu essa divulgação dos professores. Aí vem várias perguntas somadas a isso. Quando é que nós teremos a prova oral? Quanto tempo até a prova oral? Quanto tempo vai durar a prova oral? Quanto tempo até o cara ser chamado pra tomar posse no concurso? Será que pode sair novo concurso? Será que não pode? Nós vamos responder essas e outras perguntas aí no vídeo de hoje, então já chega dando aquele like pra gente, clica no joinha, por favor, deixa aquele comentário força 1 se você não tiver nenhuma dúvida e vamos pra cima. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, meu nome é Luiz Costa, aprovado nas carreiras mais concorridas da Polícia Civil, além de ter ficado em primeiro lugar da minha turma na Academia de Polícia, cara. E tô aqui há 10 anos ajudando você que quer ser aprovado desde o zero mesmo pra esse próximo concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Vamos lá, então vamos falar aí que tem bastante coisa pra ser falado. Você viu, João, que bonitinho agora? Estamos colocando ali, ó, o que vai ter no vídeo de hoje, ó. A gente vai falar da divulgação aí da banca com os professores, né, tá? Divulgação da banca com os professores da fase oral. Vamos falar também no vídeo de hoje aí o layout e detalhes sobre a prova oral, apesar que tem outros vídeos também sobre a prova oral, mas vamos tentar trazer algumas coisas novas pra vocês. Vamos falar também sobre estimativa de datas, eu baseei no último edital, no último concurso, pra gente ter mais ou menos uma estimativa de quanto tempo pode durar e etc e tal. E vamos falar também como que você vai fazer pra ser aprovado na fase oral, meu filho. Tanto você que tá nesse edital, tanto você que tá estudando pro próximo concurso de investigadores, escrivão. Aliás, põe na tela, editor, né, os editais já tiveram sua autorização não somente confirmadas, mas publicadas. Então publicou, vai ser de nível superior. E na sequência, põe aí também, são previstos aí 8 mil vagas pra esse ano, vem os cargos de nível médio, né? Lembrando que nível médio, o buraco é um pouquinho mais embaixo, então você tem que estudar, meu filho. Certinho? Vamos lá? Olha só. Aqui, galera, eu vou até dar um zoom pra vocês aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, então saiu hoje aí, ó. Aprovando nos termos, tá, 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 do edital de abertura do concurso público de provas e títulos, provimento no carreira, descrivão. A Constituição da Banca Auxiliar da Prova Oral. Aqui sai o nome de todos os professores, cara. Adriana, André, cara, eu conheço alguns nomes aqui. Resumindo, são pessoas extremamente capacitadas, professores, doutores, que legal, cara. E por que que tem essa quantidade, essa galera toda aqui? Você sabe por que que tem essa galera toda aqui, João? Bastante provoral pra você. Bastante provoral. Não, é porque assim, ó, via de regra, a gente já vai falar um pouquinho sobre até o layout, são quatro professores e mais o presidente da banca. Então são dias alternados, não dá pro mesmo cara fazer todo dia. Até porque o cara é policial civil também, então ele vai ter que trabalhar, né? Não que isso não seja um trabalho. Eu quero dizer que ele vai ter que trabalhar na delegacia dele. Ele não pode ficar só vivendo de argüições ali, né? Então você tem aí uma quantidade bacana aí pro cargo de escrivão. E a gente tem também aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui pra vocês. Nós temos aqui da carreira de investigador de polícia. Ana Paula, Camila Volpe, Fernando Manuel, legal. Por que que eu conheço algumas pessoas aqui? Porque eu já fui aluno da academia de polícia, né, ô Cabeção? Então eu já tive aula com alguns deles aqui. Porque parte desses daqui vão dar aula pros caras dentro da academia de polícia. São professores da leste todos, né? Então vão, que legal, cara. Então, resumindo, não vai faltar professor pra arguir você, pra poder indagar o senhor, né? Verificar se o senhor tá apto a ser aprovado no concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo. O que mais que eu quero dizer pra você? Então, assim, cara, isso não é uma boa notícia, né, João? Isso é uma excelente notícia. Isso quer dizer que a prova está em vias de abrir. E como é que vai ser via de regra o layout lá? Eu fiz um desenho bem tosco aqui pra você. Eu tô quase na frente do meu desenho. Mas via de regra, aqui você vai ter os outros candidatos. Então você vai ter candidatos aqui, né, outros candidatos, certo? E aí você vai ter um sorteio, né, a gente já vai explicar sobre as datas. E aí vamos por, ah, vai chamar agora o de número 2. Aí o candidato, candidato, deixa eu arrumar aqui, pera. Candidato de número 2 aqui, por exemplo. Aqui tem uma mesinha e aqui tem a mesa dos professores. Então você vai ter um, via de regra é isso aqui, tá? A não ser que eles mudem. E o presidente da banca. Via de regra é desse jeito. A não ser que eles mudem. E se alguém tiver, ah, Luiz, mas pode ser que aconteça tal coisa também. Manda pra mim aí, a gente sempre vai estar verificando pra trazer informações pra você. Ó, a dica, sabe qual é a maior dica aqui, João? Aqui, ó, vai ter um copo de água. Pega ou não pega o copo de água? Coloca pra mim no chat aí se você vai pegar o copo com a água, copo d'água, ou se você não vai pegar. Minha dica é não pegue. Então você já sabe até o formato, já sabe o que vai ser cobrado. Aliás, se você chegou nessa fase, meus parabéns, cara. Agora, significa que você tem conhecimento, que você sabe aplicar o conhecimento, agora você só vai ter que aplicar de uma maneira diferente. Você já conhece o layout da sua batalha, já conhece quem serão os professores que vão arguir, só que você não sabe quem ainda que vai arguir você, quem vai estar no seu dia. Isso vai depender do sorteio, né? Mas provavelmente você só vai saber na hora. Então já fica aí ligado, já conheceu o layout. Sabia que o layout era assim, João? Via de regra? Vai ser lá nos auditórios da academia de polícia lá. O pessoal pode assistir. Cara, não sei como é que tá esse negócio aí por causa do Covid. Não, acho que não tá liberado. Acho que só quem vai fazer a prova no dia. Porque senão viraria a zona também, né? Vai todo mundo aí, chega, ó, a minha sogra veio assistir. Eu acho que não dá certo, né? Eu não sei o que você acha, coloque pra mim abaixo aí. Olha só, agora eu fiz algumas estimativas de datas aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui? Então isso aqui, baseado no último edital de investigador que nós tivemos em 2018. No concurso de investigador 2018, no dia 26 do 4, saiu a relação de candidatos aprovados na investigação social, certo? Do dia 26 até o dia 10 do 5, que é quando teve um edital, relação dos candidatos aprovados, edital de publicação. Aí publicou lá e fez o sorteio também. Aí os caras fizeram o sorteio. Dessa data aqui, ó, dessa data aqui, até essa data aqui, nós tivemos aí, ó, 14 dias. Então foi rapidinho, né? Então a gente já começa a entender que assim que sair a relação dos candidatos aprovados na fase da investigação social, a coisa começa a andar um pouco mais rápido. Aí dá do sorteio, e já houve ali a divulgação de quem foi aprovado na investigação social, o cara já podia ter recorrido, etc. Eu não sei como é que vai funcionar isso na prática ali. Pra convocação, pro edital de convocação aqui, ó. Ou seja, daqui do sorteio, pra convocação aqui, eles vão convocar, ó. Então, galera, vamos fazer a prova oral. Daqui pra cá, sete dias. Um pouquinho, né, João? E da convocação, então, do dia 17 do 5, pra data do início das provas orais. Então nós tivemos aqui a prova oral tendo início, se não me engano, com a data no dia 3 do 6, é a primeira data que consta lá no edital. Ah, o último cara que pegou, o último dia, sabe qual que foi? 2 do 8. Então, ó, aqui, ó, do edital de convocação pro início, pro início aqui, ó, vou colocar aqui, ó, início das provas orais. Quantos dias aqui, ó? 17 dias, certo? E quantos dias fazendo prova oral, João? 60 dias. 60 dias aqui, ó, fazendo, começando aqui as provas orais no dia 3 e terminando no dia 2. Ou seja, a realização das provas orais. Aqui seria o término, o término das provas orais. Só que, isso aqui, eu tenho que chamar a atenção dos senhores, que vai variar, obviamente. Vai variar do quê, Luiz? Vai variar de acordo com a quantidade de candidatos que nós teremos. Então, isso aí, não vou falar pra você que vai ser idêntico aqui, mas eu já começo a ter uma noção de datas aqui. Legal. E aí, cara, terminou aqui no dia 2 do 3, perdão, 2 do 8, terminou aqui. Aí, no dia 6 do 8, saiu o resultado da prova oral. Então, da convocação até o resultado, eu tenho 81 dias. Então, a gente tem aqui, entre aspas, se eu for somar tudo, 2 a 3 meses aqui, tudo, né? Todo esse processo aí, pode ser que leve de 2 a 3 meses. Via de regra, só de prova oral vão ser 60 dias. Clareou um pouquinho, João? O que você achou? Clareou um pouquinho pra essa galera aí? Eu acho e clareou, né? Acho que ficou claro. O que vocês acham aí? Eu quero que vocês coloquem aí. Coloca pra mim aqui abaixo. Luiz, eu não entendi tal coisa, eu queria saber tal coisa. Agora, não põe dúvidas aleatórias, né? Eu queria saber por que a carochinha é azul. Cara, aí, mas põe dúvidas que tem um a ver pertinente com o que eu tô falando aqui pra você. Certo? Clareou, né, João? Tá fácil pra galera agora. E o cara que quer ser aprovado na fase oral, como é que ele faz, João? Mas ele tá estudando. Mas tá todo mundo estudando. Mas nem todo mundo vai passar. O que esse cara vai ter que fazer, João? Fazer um estudo específico. Não, João. Ele vai ter que vir pro... O que, gente? Isso, João. Puxa aí, cara. Demorou, mas saiu. Vamos lá. Então, quem quiser, cara, as matrículas pro curso barra mentoria de fase oral estão abertas. E, cara, tá muito legal. Pra quem não sabe, o curso ou mentoria de fase oral, cara, você vai ter aula de como se portar. Detalhe, você vai ter aula com delegados de polícia, professores da própria academia, policiais civis, pessoas que foram aprovadas em vários concursos e que são professores renomados pra poder te ajudar. Não tem nenhum tonto aqui, não, cara. Você vai aprender sobre oratória. Você vai ter no curso, isso aqui já tá lá no curso, aula de português. Vai ter lá criminologia, direitos humanos, direito constitucional, direito administrativo, processual penal. Você vai ter um planejamento de estudo pra fase oral. Você vai ter direito penal, leis, vai ter informática e vai ter umas boas-vindas aqui com algumas dicas essenciais que eu vou falar pra você. Então, isso aqui é o que já tá no curso. O curso, galera, ele tem pacotes, né? Então, de acordo com pacotes, você vai ter além disso aqui, vai ter alguns outros bônus aí. Vai ter argüições online, vai ter argüições presenciais. Mas, óbvio, vai depender do pacote que você fechar. Tem desde um pacotinho mais baratinho, porque às vezes você tá duro e coisa tá feia pra você. Ô, Luizão, eu quero investir mais, eu realmente quero um acompanhamento muito de perto disso aqui. Eu quero garantir que eu vou ser aprovado. Então, cara, sem dúvida nenhuma, se quiser ser aprovado, vem voando aqui pro curso de fase oral aqui do QG Concurso. E vem até aula com os melhores professores pra estar te ajudando nisso aí. Tá bom? Tenho certeza que nós vamos aí conseguir lograr êxito juntos, subir a rampa da academia de bolícia. Não esquece de curtir aqui esse vídeo, por gentileza. Aquele comentário forçou, se você tiver alguma dúvida, coloca também. Nesse vídeo, especialmente, eu vou fazer questão de ler cada comentário. E, cara, curte, compartilha, que você nos ajuda a dizer que nós estamos no caminho certo. Vão pra cima, que vai dar tudo certo. Estamos aí às vésperas das provas orais da Polícia Civil. E, cara, pode ter certeza, os editais de nível superior a nível médio, eles vêm na sequência, cara. Não acha que vai demorar não, amiguinho. E detalhe, isso aqui, a prova oral não é impeditiva pra abrir novos concursos, não. É só você olhar concursos anteriores. Eu trabalho com isso há 10 anos. Tamo junto aí, galera. Valeu, força e honra. E até o próximo, valeu. Falando nisso, assista esse vídeo até o final que vai ter os créditos, hein. Vamos voltar lá, que me desconcertou aqui o f... Vamos lá. Não vou falar isso aí, cara. Dá pra colocar eu sozinho? Ah, eu fico aqui. Olha que bonitinho. Esqueci esse negócio, cara. Essa jossa aqui. Ah, que bonitinho. Vamos lá. E dependendo também da... Porque o curso tem algumas... Como é que eu vou dizer, João? Olha só, eu não sei do meu próprio curso, cara. O curso tem o quê? Deixa eu lembrar aqui, peraí. Ah, tá. Vamos lá. Então tem gente... Ah, o fulaninho falou. O fulaninho é um bunda rachado que não sabe nada. Que negócio, né, amiguinho? Primeiro vence, primeiro seja aprovado, depois você pensa em falar alguma coisa. Né não?